é triste aqui tá tá um um sentimento de impotência incapacidade cruel vamos seguindo o nosso rumo a selva do sacolejo sapinhos que a gente joga lá pra casa do Cacilds vamos ver aí como é que nós vamos nos saindo o cara com boinha tartaruga que bonitinho uma boinha tartaruga marinha sapolejos não vou nem arriscar eu falei aqui nossa tomei de uma bolada na cara nós estamos indo em frente aqui passou os rino os rinocerute passaram rapaz tem um plano ali eu também tinha mas olha só o game play falho não jogo dai não dai não ai não mano quando tudo parecia que ia dar certo deu tudo errado rapaz ali me ensinou uma rota mais segura do que esse caminho meio esdruxo faltam duas vagas né provavelmente acabou aqui o tucaninha o tucaninha a galera ali a salsera ali no miolo depois desse salsera todo nós mantemos aí a segunda fase tomara que não seja aquela de contar frutas hein o de contar frutas é triste demais não tenho habilidade para aquela fase mano nem paciência de ficar contando frutas ai o jogo requer demais demais do seu jogador o que mais viu um futebolzinho um vôlei na real o vôlei é meio triste eu até prefiro que não caia o vôlei porque eu sou muito ruim no vôlei mas um futebolzinho goleirão aqui não passa nada pelo bufom vamos lá não estou vendo que eu vou me ferrar aqui no inicio já me tranquei no bagulho ali não é para ter trancado meu deus do céu ai como eu me odeio mano minha burrice ela é é demais ufa ainda consegui classificar agora eu não quero tentar mais nada só classificar e chegar em uma final cara eu já estou ficando deprimido de ser eliminado em fases preliminares precocemente opa tem um capacete é meu jovem ainda bem que você está de capacete senão você tem que se machucar opa ele está bem na zona de corte hein é ele é ele o Ezio e o Ezio passou ele ficou a beira da classificação se sentiu muito triste por ter caído no anterior vamos lá hot dog nós temos que nos manter bem hot dog opa o aéreo nós temos um plano que quase nunca funciona mas nós temos um plano poxa tomara que eu acerte o pulo dessa vez né não faça aquela vergonha que eu fiz na última partida já no primeiro salto errado miseravelmente ou será que eu vou direto ali eu vou tentar ir ali fazer algo é um mais valia pra ter tentado o outro salto o boneco não levantou cara caiu e ficou a crocadinha lá para né ó Por que que aquele cara veio pra ali, mano? Meu Deus do céu Que isso, cara? Para de patinar, velho Pra tá na beira do buraco, cai no buraco, velho Para de ficar indo pra lá Saltou Quase consegui, hein? Eu vou garantir Passar o karma aí, quinto lugar, tá bom Rapaz, médico Eu não sei por que que galera tenta se agarrar Naquele pilar ali, pra mim É uma das piores jogadas que tem é esse pilar aí Fica perdendo tanto tempo caindo aí, ó Será que poderia já ter se classificado Faltando só sete pontinhos Falta um por cento só Não precisa dessa pilastrinha Nossa Se ele tenta dar o jumpzinho Ele cair em cima ali e se classificava Acabou sendo eliminado Nosso plano tem funcionado São três classificações nessa fase Por mais que na penúltima tenha sido No limite Essa foi mais tranquila Funcionou melhor Vamos nos mantendo aí No plano Plano de classificação Bem na mira Evite ser derrubado pelos canhões Eu normalmente sou derrubado pelos canhões Eu sou Lila De canhões Eu tô vendo que eu vou levar Ainda mais se for o planeta Júpiter Eu vou levar com Júpiter na cabeça Então vou montar meio que flutuante Por angola Mangola Uvola Paranjola Par 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 Nossa, o Tomei rola direto na cara. Nossa, não, 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 o que que tá acontecendo? Morangoles, morangó, ui, melancia, tamo safe, que nada que safe, ui, sai jovem, filho da, o cara me trollou, mano, aquela seguradinha dele me ferrou, ah, que troll, jovem, que troll, mano, quando ele me soltou eu saí bustando na direção do morango, ah, me trollou, vamos ver a final, vamos ver a final aí, provavelmente nós vamos terminar por aqui a live mesmo, então vamos acompanhar essa final, caraca, mano, realmente foi, foi triste aí, a cor, a corrupção ganhou, eu vou torcer pro Menino Flores aqui, cadê o Menino Flores, Menino Flores, vamos lá, Menino Flores, é você, vamos ver o seu nome, é o Panavolters, vamos só ver o restante do nome da galera, Guramard, Senkisla Sniper, Franco Morriver, Fries Wallen, Inker, Liu Katash, Felipe Akil, Felipe Sáudias, Bastien, vamos de El Panavolters, estamos torcendo, eu estou torcendo por El Panavolters, eu acho que ele vai ser eliminado agora, não foi eliminado, mas é um rapaz sortuzinho, provavelmente, El Panavolters, El Panavolters, já foram eliminados cinco players até o momento, El Panavolters se mantém firme e forte, sobraram somente três players, El Panavolters, Felipe Akil e, caraca, Guramard, tá difícil de ler aí, alfabetização, não me pertence, o Felipe Akil caiu, sobrou El Panavolters, o Guramard tentou ser falcatru, tentou fazer uma falcatrua ali, tentou ser um rapaz menino muito cruel e acabou se lascando na sua tática, errou, errou, é isso aí galera, eu agradeço aí a quem assistiu, a quem assistia a esse vídeo também, que logo após a live vai ser recortado esses trechos botado no meu canal no YouTube, Opa, vencemos aí, mais um, a roupinha em dança do dragão, mas que vai se estrear só no próximo level, rosa geladinha, então eu agradeço muito mesmo, valeu, falou, e aí e aí e aí e aí e aí